Rapidinho, antes de começarmos, o Alisson Andrade, você conhece ele? Ele faz as lives aqui comigo? Ele fez um vídeo para o canal dele, colocou ontem, eu vou deixar o link aqui na descrição. Nesse vídeo, o Alisson aborda o Sérgio Mouro, aborda essa redução dos impostos no cigarro como forma de combater o contrabando e o consumo ilegal do cigarro. Então veja o vídeo do Alisson, está muito interessante e vai ajudá-lo a embasar um pouco a sua opinião sobre ser favorável ou ser contrário a essa redução dos impostos com relação ao cigarro. É um vídeo que traz alguns números bem interessantes, o Alisson tem outros vídeos também, veja o vídeo da meritocracia dele, também vou deixar aqui na descrição, é um vídeo muito legal. Então passe no canal do Alisson, se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo dele porque o Alisson também tem um conteúdo sempre muito legal e bastante rico. E por falar em Alisson e nas nossas lives, logo na nossa primeira ou segunda live nós comentamos sobre a possibilidade do Rodrigo Maia ser o Eduardo Cunha do governo Bolsonaro. Você lembra o que aconteceu com o Eduardo Cunha em determinado momento do Dilma 2? O Eduardo Cunha começou a ter um poder tão grande que ele acabou fazendo o executivo refém das suas vontades. E aí ele começou a soltar pautas-bomba e acabou passando, aprovando o pedido de impeachment. E é possível que o Rodrigo Maia esteja se transformando no Eduardo Cunha do governo Bolsonaro. Mesmo o Rodrigo Maia não tendo, pelo menos eu não vejo, a mesma inteligência e capacidade de articulação que o Eduardo Cunha tinha, o Rodrigo Maia tem se mostrado um político bastante habilidoso e recentemente nós vimos a aprovação, a votação pelo menos e a vitória do Legislativo com relação ao orçamento impositivo. E o que significa esse orçamento impositivo? E por que ele é uma derrota para o governo? Mesmo o governo não achando que é uma derrota. Hoje, como funciona? O Congresso aprova o orçamento, só que o governo tem algumas possibilidades, algum espaço para manobrar e poder fazer ali e faz algumas flexibilizações com relação ao orçamento. Agora isso mudou. Com a aprovação do orçamento impositivo, o governo precisa arcar com todos os custos que estão, com todos os investimentos que estão previstos no orçamento. Então isso engessa o governo de uma forma muito grande, porque se antes ele podia negociar, ele poderia conseguir flexibilizar o orçamento, não. Agora ele está, vai ser imposto que o governo acabe cumprindo tudo o que está dentro do orçamento. E eu não vou, nesse vídeo, discutir se é bom, se é ruim o orçamento impositivo, se vai ser bom para a população, se vai ser ruim para a população. O que eu quero discutir são os desdobramentos políticos dessa aprovação, o que politicamente implica a aprovação do orçamento impositivo. A primeira implicação é que é uma derrota para o governo e um dos mais afetados é justamente Paulo Guedes. Por que Paulo Guedes é um dos mais afetados? Primeiro porque ele é o ministro da economia. E essa baixa flexibilização, esse engessamento do orçamento prejudica as ideias econômicas de Paulo Guedes. Segundo porque essa votação do orçamento impositivo, ele é totalmente contrário, ele é praticamente o oposto do pacto federativo que estava sendo proposto por Paulo Guedes. O pacto federativo dava mais liberdade, dava mais flexibilidade, principalmente para os municípios e para os estados. Então não haveria mais aquela obrigatoriedade dos 30% em saúde, em educação, isso com o pacto federativo não haveria mais. E o pacto federativo estava ocorrendo em paralelo à reforma da Previdência. A reforma da Previdência estava caminhando no Congresso e o pacto federativo estava caminhando no Senado. E o pacto federativo seria um elemento importante para a aprovação da reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência passaria invariavelmente pela negociação com os governadores e prefeitos. Os governadores e prefeitos não votam na reforma da Previdência, mas eles têm um poder grande de influenciar os seus deputados. Então com o pacto federativo, os municípios e os estados teriam maior flexibilidade. Então era um instrumento de negociação que Paulo Guedes estaria usando ou estava usando para poder aprovar a reforma da Previdência. Com o orçamento impositivo, praticamente o pacto federativo perde força. Paulo Guedes não tem o seu poder de negociação, reduz o seu poder de negociação para aprovar a reforma da Previdência. Então sem o pacto federativo, basicamente não existe reforma da Previdência e a reforma da Previdência já praticamente acabou como o próprio Kim Kataguiri disse. Recentemente que a reforma da Previdência já havia acabado, essa reforma não seria aprovada. Ah, mas o Kim Kataguiri você pode achar N coisas dele, N predicados negativos. Entretanto, nós sempre temos que levar em consideração que o Kim Kataguiri faz parte do DEM, ele faz parte dos Democratas, que é o partido do Rodrigo Maia. E mesmo ele falando que o partido dele é o MBL, ele sabe das movimentações dentro do partido dele. Então com o orçamento impositivo, praticamente dificulta o pacto federativo. E sem o pacto federativo, menos poder de negociação com a reforma da Previdência e Paulo Guedes quer aprovar a reforma da Previdência. Então Paulo Guedes perdeu de uma forma muito grande, ele foi derrotado. Assim, ele é o mais prejudicado com o orçamento positivo. Ele perde manobras econômicas e ele não consegue negociar mais a reforma da Previdência, que ele é um dos mais interessados. E o governo também perde, como eu falei, por causa do seu engessamento do orçamento. Mesmo o Nixon-Lanizoni, que também é do Democratas, falando que não é uma derrota para o governo, que ele não vê isso como uma derrota para o governo, ele mesmo admite que é necessário o governo, que o governo errou nas suas articulações, nas suas conversas com o Congresso. E esse foi um recado muito bem dado do Congresso para Bolsonaro, para o Executivo. Ele falou assim, olha, nós vamos continuar legislando, você negociando conosco ou não. E aí o próprio Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, já saiu em defesa do orçamento impositivo, dizendo que ele apoia, ele está junto com o Rodrigo Maia. E esse problema, esse desgaste que o governo está tendo com o Congresso, ele invariavelmente vai acabar chegando também no Senado. E a situação, e lá no Senado nós temos grandes políticos antigos, podemos dizer assim, grandes raposas como Renan Calheiros. E lá o Senado é o território do Renan Calheiros. Davi Alcolumbre, num ato, podemos dizer, de traição, vamos esperar, já disse que está junto com o Rodrigo Maia. E o Davi Alcolumbre, ele foi o candidato do governo para ser o presidente do Senado. Só que essa votação desse orçamento impositivo, nós tivemos enormes bizarrices, se nós podemos colocar assim. E uma delas é justamente o voto do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro votou favorável ao orçamento impositivo, prejudica completamente o pai dele. Mas ele votou favorável, dizendo até mesmo que o orçamento impositivo era uma pauta, era uma ideia defendida pelo Bolsonaro quando ele era deputado. Só que o Jair Bolsonaro não é mais deputado, agora ele é o presidente. Isso o prejudica completamente. Há uma enorme esquizofrenia, esses caras estão loucos. E o PT também. Essa ideia do orçamento impositivo, ela foi uma ideia levantada por Antônio Carlos Magalhães, lá em 2000. Antônio Carlos Magalhães que já até morreu. E o PT vota favorável a uma ideia de Antônio Carlos Magalhães. O ACM, ele queria, com o orçamento impositivo e a CPI do Executivo, acabar com o tal Maladacá. Só que o PT votar favorável a uma ideia de Antônio Carlos Magalhães, é como se o PT não soubesse ou não tivesse mais pretensões de voltar ao poder. O PT acha que ele não tem mais chance de voltar ao Executivo, então por isso votou no orçamento impositivo. Ou seja, nós estamos vivendo num momento no nosso país que é extremamente esquizofrênico, nós podemos colocar assim. Enquanto isso, o Bolsonaro paralelo começa na sua guerrinha com a velha política, dizendo que ele não vai articular com o Congresso porque ele não quer ir jogar dominó com o Lula e o Temer na cadeia. Isso é uma grande besteira. O Bolsonaro, ele quer imputar nas pessoas, para a população, para as massas, que a articulação política é sempre na base da corrupção, que o tal Maladacá é sempre na base da corrupção. Isso é uma grande mentira, não é sempre que é na base da corrupção. Só que, infelizmente, as pessoas que têm, pessoas mais inocentes, pessoas mais simplórias, e até mesmo mais ignorantes, não ignorantes no termo pejorativo, mas ignorantes de não ter conhecimento. As sempre acham que as negociações políticas são as negociações com uma letra de dinheiro, o cara vai no banheiro e passa o dinheiro por baixo assim da porta, passa o envelope com grana, e não é assim que funciona. O que é essa questão da negociação? A negociação, a articulação, ela funciona o seguinte, o governo reunir forças para votar um projeto. Ou para ter a maioria para votar um projeto. E aí o governo chega e fala assim para o deputado, deputado fulano, nós queremos o seu voto para aprovação do projeto. E aí o deputado fulano vai falar assim, olha, tudo bem, eu voto a favor do seu projeto, contanto que você me libere uma verba para a construção de um posto de saúde, para melhoramento de uma rodovia, para a construção de uma estrada, enfim, para a construção de uma escola, ou a liberação do orçamento para esse projeto maior. É isso que funciona. Essa é a negociação que o presidente tem que ter com o Congresso. Não é sempre na base da corrupção. Na verdade, a maioria das vezes não é na base da corrupção que isso funciona. A corrupção pode ter lá na hora que for construir, aí sim, mas... A negociação não é. É sempre a verba para construir alguma coisa, para um projeto, enfim, é assim que funciona a negociação. Só que as pessoas, elas acham que toda negociação do presidente com o Congresso é feita na base da corrupção. E o próprio Bolsonaro quer passar isso para as pessoas. E isso acaba destruindo a nossa própria política e destruindo também o próprio Bolsonaro. Até mesmo a Bloomberg disse que o governo Bolsonaro, em menos de 90 dias, parece que está derretendo, parece que está desmoronando. Mas o que você acha? Você acha que o governo Bolsonaro está desmoronando? O Congresso deu mais um recado muito claro. Já havia dado antes mesmo a reforma da Previdência, do projeto da reforma da Previdência, com a votação ali do sigilo dos dados governamentais. O Congresso votou contra o sigilo. E eu falei à época que havia sido um recado que o Congresso pode, o Rodrigo Maia havia dado um recado para o presidente, de que ele tem total capacidade de articular a sua base, de articular os congressistas para votar contra o governo, incluindo a reforma da Previdência. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, mas o que você acha do orçamento positivo? E principalmente, você acha que o governo Bolsonaro vai desmoronar? Ou você acha que a reforma da Previdência, de fato, acabou? Deixe aqui nos comentários aquilo que você acha. Considere se inscrever no canal. E lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.